Boa tarde, Jardim 3! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje é quinta-feira. A nossa semana está quase chegando ao fim. Mas ainda tem história, hein? Ontem nós fizemos uma atividade bem legal sobre a história Menina Bonita do Laço de Fita, escrita por Ana Maria Machado, uma grande escritora na literatura infantil brasileira, não é mesmo? Hoje nós vamos escutar outra história também, escrita por Ana Maria Machado. E a história de hoje é Doroteia Acentopeia. Vocês já escutaram essa história? Não? Quem não escutou, se preparem, sentem no sofá e prestem bem atenção para assistir juntinho com a Tia Camila. E quem já escutou também, né? Pois as histórias de Ana Maria Machado são bem legais e divertidas. Então vamos lá? Doroteia Acentopeia! Olá, pessoal! Hoje eu trouxe a história Doroteia Acentopeia, da autora Ana Maria Machado. Todo dia parecia uma festa no canteiro do jardim. Muitas flores de muitas cores, muitos insetos barulhentos e quietos, formigas, abelhas, besourinhos, borboletas, grilos, num corre-corre, num pula-pula, num voa-voa pra lá e pra cá. É verdade que muitos estavam trabalhando, não viviam só brincando. Formigas carregavam folhas, abelhas faziam mel, aranhas teciam teias, minhocas cavavam túneos, todos muito ocupados e muito amigos. Quando acabava o dia, todo mundo se reunia. E era cada brincadeira, cada conversa, cada risada, mas um dos bichinhos andava muito esquisito ultimamente. Era Doroteia, Acentopeia, que antes era bem alegre e agora só sabia resmungar. Gemia e reclamava, implicava e sumia. Não queria ver os amigos, não queria saber de ninguém. E todos se preocupavam. O que será que ela tem? Mais ninguém descobria, mais ninguém adivinhava. Ela anda de mau humor, disse a formiga tita. O sorriso dela era tão doce, disse a abelha Zizi, mas ela não sorri mais. Quem sabe, se ela não está doente, perguntou a Joaninha. E todos gritaram, Isso mesmo, vamos chamar um médico. Veio o médico, o famoso doutor Caracol, o aluno do doutor Caramujo, médico mais famoso ainda. Quando ele chegou, perto, Doroteia botou a língua de fora e fez careta. E ele logo abriu a maleta. Obrigado, assim posso examinar melhor. Todos os amigos de Doroteia estavam preocupados se queriam notícias dela. Doutor Caracol explicou, topadas com pés da frente dos dois lados, unha encravada no pé número 18 do lado esquerdo e no número 27 do lado direito, calos nos 35 pés do lado direito e nos 42 do outro lado. Que horror, coitadinha, e por quê? Sapatos apertados? Ela até hoje calça os sapatos que botou no dia em que aprendeu a andar. Já deixei com ela uma receita de sapatos novos. Bem, até logo e foi embora. Os bichinhos ficaram ouvindo um barulho, barulho de quem chora. Era Doroteia, coitada, chorava e reclamava. Mas todos gostavam de Doroteia. Temos que ajudar nossa amiga. Ela sozinha não vai conseguir esse dinheiro. Na nossa colmeia, todos trabalham para todos, disse Zizi. O nosso formigueiro também, confirmou Tita. O grilo se animou. Aqui também vai ser assim. Vamos arrumar o dinheiro e animar nosso canteiro para comprar sapatões, um parque de diversões. E foi isso mesmo que eles fizeram. Não era fácil. Besouros puxavam coisas. Minhocas cavavam túneis para o trem fantasma passar. Formigas carregavam folhas. Abelhas fizeram doces. E no fim de alguns dias, abriram parque de diversões. Os amigos de Doroteia ganharam muito dinheiro no parque de diversões. E lá se foi ela para a sapataria. O dono até levou um susto quando ela pediu tantos sapatos iguais, do mesmo tamanho e da mesma cor. Não tinha. Então, ela comprou todos diferentes. E assim chega ao fim mais uma história. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, professora Letenéia. Gostaram da história, Jardim 3? Foi bem legal, não é mesmo? Coitada da Doroteia, que passou por grandes dificuldades, pois não tinha condições de comprar pares de sapatos novos. também, não é mesmo? 50 pares de sapatos. Como ela ia comprar tudo isso de uma vez só? Sorte que ela tinha grandes amigos que ajudou a Doroteia a comprar todos os pares de sapatos. E assim, ela nunca mais teve calo nos pés. Legal, não é mesmo, Jardim 3? Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Que vocês venham amanhã fazer junto com a Tia Tamires uma aula de artes bem legal sobre Doroteia a centopeia. Combinado? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau, Jardim 3!